Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O diploma que regula as condições especiais em que a antecipação da morte medicamente assistida não é punível foi aprovado pela maioria esmagadora do povo português sentado aqui na Casa da Democracia. Foi aprovado por uma maioria inquestionável. Foi um voto particularmente informado porque o debate em torno da eutanásia foi talvez um dos debates mais longos, mais profundos, mais abertos e mais participados de que temos memória. Aliás, o debate parlamentar em si mesmo, na sua pluralidade, foi elogiado porque a qualidade inobreceu a instituição parlamentar que alguns agora se esforçam por desprestigiar. O tema da morte assistida é fruto de longo debate social e parlamentar e esse debate, com nomes que se apagaram do nosso convívio mas não da nossa memória, como o de Laura Ferreira dos Santos, João Semedo ou Luís Marques, que nos pediu mais rapidez, que não aguentou o nosso tempo e morreu na Suíça, obrigam-me a recordar que hoje não cuidamos de revisitar o processo legislativo ou a responder a entidades cujos pareceres já foram emitidos num momento constitucional, legal e regimentalmente previsto. Sinto-me obrigada a frisar este ponto em nome da dignidade dos que lutaram pelo espaço de dignidade de todas as pessoas e em nome da dignidade do Parlamento e do processo legislativo. Este é o momento da reapreciação de um decreto que entendemos devolver ao Senhor Presidente da República e a entidade que tivemos de escutar, se me permitem a expressão, chama-se Tribunal Constitucional. O Presidente submeteu o diploma aprovado à fiscalização preventiva e o Tribunal Constitucional, ainda além do que lhe fora requerido, fez questão de afastar as teses segundo as quais é eutanásia inconstitucional por violação da vida humana. Nas palavras do Acórdão, o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias. O contrário seria incompatível com a noção de homem-pessoa, dotado de uma dignidade própria que é um sujeito autoconsciente e livre, autodeterminado e autorresponsável, em que se funda a Ordem Constitucional Portuguesa. A pronúncia dos juízes do Palácio Raton singiu-se aos conceitos de lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico, considerando, ao contrário do Presidente da República, que o conceito de sofrimento intolerável, embora amplo, não deixa de ser determinável. Devolvido o decreto à Assembleia da República, como sempre acontece em caso de devolução, os autores do mesmo dedicaram-se ao expurgo das normas inconstitucionais. Fizemos o que se fez há uma semana atrás com outros decretos. Fizemos o que decorre da Constituição, com serenidade, com sentido de responsabilidade, sem reabertura do processo legislativo, porque a ele não há lugar e quero agradecer penhoradamente a disponibilidade das Sras. Deputadas do PSD, Mónica Quintela e Catarina Rocha Ferreira. O Acordo nº 123-2021 do Tribunal Constitucional entendeu, quer em relação à lesão definitiva, quer relativamente à sua gravidade extrema, quer finalmente, no decanto à exigência de um consenso científico, tendo por objeto de lesões definitivas de gravidade extrema, haver violação do princípio da determinabilidade das leis. Por seu turno, como já disse, contrariando o entendimento do Presidente, não fez o mesmo juízo relativamente ao conceito de sofrimento intolerável. O expurgo das inconstitucionalidades referidas decorreu de uma análise cuidada e exaustiva do Acórdão, do caminho apontado pelo mesmo em termos de direito comparado, e assim foi possível densificar os conceitos, por forma a, no nosso entender, ir ao encontro dos obstáculos de natureza jurídico-constitucional apontados. É assim, com toda a serenidade, que damos cumprimento à Constituição em nome do povo. Não é o que esperam de nós, é o que exigem de nós. Tenho dito.